FALHA F.E.B. Uma conversa que o senhor gosta muito. Aliás, a gente tem essa coisa, a gente discute teologia, conversa há muito tempo, né? O senhor gosta muito, eu também. Mas vamos botar um pouco o nosso... Voltar. Voltar à terra. Como é que o senhor vê aí o avanço no Brasil, sobretudo, que é o maior país católico do mundo, né? O avanço da fé evangélica aqui no Brasil, nos últimos anos. Bem, é preciso distinguir um pouquinho. A fé evangélica mais tradicional continua como era sempre. Os chamados protestantes mais tradicionais. Os pentecostais. Não, estou falando dos tradicionais. Batistas, os metodistas, os presbiterianos, os luteranos. Esses estão calmos, como a igreja não tem muito progresso. Mas só que houve essa onda do pentecostalismo e essa onda desses grandes pastores, os megas pastores, que começaram a aparecer muito no rádio e tal. E o carismatismo protestante. E, aliás, o carismatismo é de origem, de fato, protestante. Eles começaram a crescer muito, principalmente pela divulgação da teologia da prosperidade. Ou seja... Uma coisa bem americana também, né? Bem americana. Bem americana. Desde aquele Rex Hombart, aqueles grandes pregadores, né? Não teve um que escapou de escândalo também, né? Todo mundo lá entrou no escândalo. Pois é. Então, esses grandes começaram a pregar muito a teologia da prosperidade, baseado no Salmo 1, dizendo que tudo que você fizer, de acordo com a lei de Deus, vai prosperar. E eles interpretaram isso, erradamente, para o lado de prosperidade material. Claro que, ali no Salmo 1, está dizendo que tudo que você fizer vai prosperar, quer dizer, vai dar certo com a lei de Deus. Mas não quer dizer que prosperidade material. Então, passaram a enfocar muito esse lado material, que, na verdade, toca todo mundo, né? Não, venha para cá, para a nossa igreja. Você vai sair daqui de BMW, de Mercedes. Você vai progredir. Você que estava devendo. Dê tanto do seu dízimo que Deus vai multiplicar. Aí começou essa onda. Esse tipo de protestantismo, de fato, tem crescido muito. Mas também é um pouco fugaz, hein? Porque depois de muita gente... Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, onde tem muito isso, é onde tem o maior número de ateus. O maior número de 100 religiões. Pela estatística do IBGE, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é o pior estado em relação à fé, porque é o maior número de 100 religiões. Por quê? Porque essas religiões também, que baseiam-se muito na teologia da prosperidade, acabam sendo de alta rotatividade. Você sai de uma, não deu certo, vai na outra, pé de cá, o pastor de cá. No fim, você... Ah, eu não quero saber de uma coisa, eu não quero saber de religião nenhuma. Então, é a fábrica de ateus. Então, é por isso que eu digo, a religião séria é aquela que põe você... Porque eu sempre digo, você não vem na igreja para deixar de sofrer, porque isso não existe, isso é mentira. Se eu disser que você vem aqui para parar de sofrer, isso é mentira. Você vem aqui para aprender a sofrer. Aprender a levar a sua cruz. Doença, gente, sempre vai haver. Problemas, sempre vão haver. Família, vai ter problemas sempre. Então, você vem aqui para aprender a levar a sua cruz. Aprender a sofrer com paciência. A você ser melhor. A ter mais amor. A compreender o seu próximo. É isso que você vai na igreja. Vai ter mais humildade. Vai confiar em Deus. Vai rezar mais. Essa é a verdadeira religião. A religião vem de ligar você com Deus. É ligar você com Deus. E não apenas para problemas materiais serem resolvidos. Dom Rifão, mas o crescimento na igreja católica, de modo geral, da renovação carismática, por exemplo, seria uma forma de contraposto, de tentar segurar o fiel dentro da igreja católica? Foi. Foi uma forma disso. Teve muitas coisas boas, o movimento carismático na igreja, mas também teve problemas. Nessa linha mesmo que eu acabei de falar. Então, claro que é coisa boa. Juntou muita gente. Fala a doutrina certa. Tudo isso. Mas, às vezes, descambam um pouquinho também para esse negócio de ideologia da prosperidade. Precisa ter cuidado. A coisa em si católica é boa. Atraiu muita gente. Como esses grandes padres que pregam aí, que fazem bem, mas, às vezes, podem deslizar também para esse lado. Bom, Rifão, uma vez o senhor me disse e eu nunca me esqueci, até porque isso é uma frase conhecida, de que Jesus, Deus, de uma maneira geral, ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso. É a tese, né? É a tese. E nós vemos, por exemplo, uma patrulha, a gente vê nesses movimentos religiosos, uma patrulha ideológica e criminalizando demais certas pessoas com certos tipos de vida. O senhor não acha também que é o demônio, afasta, essa pessoa não pode nem chegar perto. Isso não é exatamente uma demonização. E existe também esse exagero de condenar as pessoas. Isso está errado, né? Nosso Senhor não fez assim, Jesus não fez assim. Pois é. E não é um modo de você ficar apontando o dedo. Eu até queria perguntar isso no bloco anterior, mas vocês tomaram a conversa e eu fiquei aqui. No Antigo Testamento, a gente parece que é um Deus mais rigoroso, né? Moisés, por exemplo, ele vê a Terra Prometida, mas não chega à Terra Prometida. E alguns analistas dizem que foi porque ele não falou a pedra, se bateu na pedra. Então, é um Deus muito mais rígido do que o cristianismo. O cristianismo é muito mais, como posso dizer, a gente fala muito na questão do cristão ser humanitário, de perdoar o perdão, de ser acolhedor. Parece uma mudança aí de perfil do próprio Deus. Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? Exatamente. Quem fez isso foi Jesus, né? Jesus mudou aquela feição que havia no Antigo Testamento. Por isso, nós não somos a religião do livro. O que o pessoal costuma dizer aos historiadores, não, existem três religiões do livro. O judaísmo, que é a Gatorá. Você tem o maometanismo, os muçulmanos que seguem o Al-Coran. E você tem o cristianismo que segue a Bíblia. Não. O catolicismo não é a religião do livro. Nós somos a religião da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é o verbo de Deus feito o homem, Jesus. Então, nós somos a religião de Jesus. É claro que nós também temos a Bíblia, usamos a Bíblia, nós também temos tudo isso. Mas não é que seja a religião do livro. Por isso, a gente não pode ficar citando o Antigo Testamento como se fosse a regra de vida. Muitas coisas do Antigo Testamento eram para o tempo do Antigo Testamento e não para agora. Então, você tem leis que eram leis altamente duras, mas para o Antigo Testamento. E Deus se mostrava com aquela feição, como você falou, o Arnaldo falou, dura. Por isso que o povo até dizia, fale-nos Moisés e nós ouviremos. Não nos fale o Senhor para nós não morrermos. Porque Deus falava no meio de raios e trovões, porque aquele povo era de cabeça dura. Na verdade, lá. Bem, quem é que mostrou a outra feição? Jesus. Jesus quando veio, por isso que Jesus aperfeiçoou a lei. Ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aqueles que vos odeiam. Rezai por aqueles que vos caluniam. Jesus mudou a feição da lei. Imitai o vosso Pai do céu, que faz cair a chuva sobre os bons e os maus. Faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. Então, nosso Senhor veio ensinar esse amor. Por isso que, qual é o resumo de todo o evangelho? É o amor. E o resumo de todo o evangelho é aquela frase. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Amou até o final, amando seus inimigos, pedindo na cruz perdão para os seus inimigos. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a religião. Então, nós não somos seguidores do Antigo Testamento. Muitas coisas eram apropriadas para aquele tempo. Agora não. Nós seguimos Jesus. Inclusive, hoje em dia, existe uma tendência também de se condenar coisas do passado. Esse politicamente correto também, às vezes, sai um pouco da linha. Sai um pouco do limite. Como houve aquela condenação que o Monteiro Lobato não pode entrar nas escolas. Na época, as pessoas têm que entender que cada época tinha um conceito, um conteúdo e uma análise. E querem analisar como os dias de hoje. É muito complicado isso. Por exemplo, até Jesus deu nessa grande lição no caso da mulher adulta. Eles queriam levar a mulher, pega em fragrante delito de adultério, e pediram, e todo mundo com a pedra na mão, e levaram para Jesus. Porque a lei mandava que fossem apredejadas. E perguntaram a Jesus, escuta, a lei manda apredejar essas mulheres. O que o senhor diz? Quer dizer, aquilo era uma emboscada, né? Um desafio, né? Se Jesus dissesse para apedrejar, viu como ele é mau? Se ele dissesse para não apedrejar, viu como ele é contra a lei? Jesus não falou nada. Começou a mexer no chão assim, e eles começaram, e aí? Ele falava, tá bom, quem tiver sem pecado, então começa a apedrejar, atira a primeira pedra. Foi saindo um por um. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus conhecia a consciência deles, que Jesus é Deus. Se eles falassem, peraí, você... E aí pronto. E foi embora todo mundo. Aí Jesus falou, bom, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus não aprovou aquela coisa errada que ela tinha feito, mas deu o perdão. É o lado diferente do Antigo Testamento. A misericórdia, né? É a misericórdia. Essa é a palavra cristã. A misericórdia também está no... Toda sura começa em nome de ala, o misericordioso, o clemente. Deus clemente, misericordioso. Toda sura começa assim. Mas o senhor não acha também que... Lógico, o Arnaldo falou sobre a questão da... Realmente, o Deus do Velho Testamento, ele tem um perfil, digamos assim, um perfil psicológico, se é possível dar um perfil psicológico a Deus. O Deus do Novo Testamento tem outro. Mas o senhor não acha também que... Tem muitas coisas que influem nisso, como a própria origem de Jesus, como Galileu, que é uma região que foi helenizada antes de ser, com os macabeus, ela ser anexada ao judaísmo, né? É um judaísmo compulsório, né? Mas... Há que tempo o Salomão tinha dado aquilo para o Irã. É, quer dizer... Mas ela foi conquistada por Alexandre, depois por Pompeu, que está falando aqui agora, por Roma, primeiro pelos gregos, depois pelos romanos, antes dos macabeus. Não, pelos gregos, antes dos macabeus, depois pelos romanos. Isso. E aí, quer dizer, entra o humanismo grego também, nessa soma que é o cristianismo, né? Mas, sobretudo, porque o Velho Testamento é um livro quase que da história judaica. E a partir do Novo passa a ser uma religião universal. E aí não dá mais para você ser tão apegado a determinadas coisas. É, porque o judaísmo é uma religião mais local. É para eles. Sim, sim. É religião, assim, racista, é de judeus. O Velho Testamento é de Israel e o Novo Testamento é do Império Romano. É como você falou, Jesus veio e dá a universalidade. Por isso, já começa lá no presépio. No presépio de Jesus, vieram os pastores, que são judeus. Mas vieram os árabes, que são os reis magos. Vieram do Oriente. Então, mostra ali a própria mistura de raças no próprio presépio de Jesus. Pastores e pobres e ricos. Não tem essa diferença. Jesus não mandou os pastores invadirem a bolsa dos reis magos, não. Nem briga entre eles, nem árabes e judeus. Nosso Senhor veio trazer uma religião. Por isso, no final, a despedida, ide, ensinai todos os povos. Então, o cristianismo é para todos. São Paulo mesmo diz, depois de Jesus, não tem mais judeu, não tem grego, homem, mulher. Todos nós somos filhos de Deus. E acabou-se. Essa é a universalidade. Cristo era um judeu, né, padre? Cristo era um judeu. Foi para Jerusalém, capital judaica. Num feriado judeu, era um rabi, um doutor inês. Cristo era um judeu, né? Então, mas ele mostrou essa universalidade. Por isso que ele veio como judeu, para exatamente mostrar aos judeus a universalidade do que ele vinha ensinar. Exatamente. A beleza do cristão. E nosso Senhor, como ele veio ser tudo igual a nós, menos do pecado. Nasceu como nós, nasceu na Galiléia, foi simples como nós, nasceu como nós, viveu como nós, trabalhou e é Deus. Por isso que quem se sacrificou foi a humanidade, em nome de Jesus. Mas o valor infinito veio porque ele era Deus, foi a divindade. Portanto, Deus, homem e morreu na cruz para nos salvar. Ali está Jesus. É o completo de tudo. Bom, são oito horas nesse momento. Também faremos mais um intervalo para depois termos um bloco maior. E os assuntos que Aluísio e Arnaldo. Mas eu gostaria muito de falar, de levar também, levantar alguma coisa em relação à posição hoje, depois do Papa Francisco, eu acho que foi um marco impressionante como a presença dele, a vinda dele mudou muito o conceito e também como é que a igreja se posiciona diante desses politicamente corretos de hoje, como racismo, homofobia, essa coisa toda. Faremos um pequeno intervalo e... Não, fala também sobre, como falou no início, fala um pouco sobre assuntos mundanos também, política. Não, claro, claro, claro. Mas por isso que eu falei, o que Aluísio quiser e Arnaldo, mas eu gostaria de ter algumas informações, Dom Rifan, sobre isso. Faremos um pequeno intervalo, voltamos já já com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, Laboratórios Plínio Bacelar. Obrigado.